Música Olá, estamos aqui no 14º Fizzly e a gente vai falar agora com Jason Frazon que acabou de então falar um pouco sobre como ganhar dinheiro com software livre. Tu pode contar pra gente um pouco então do que tu falou nessa palestra? Bom, basicamente eu mostrei modelos de como uma pessoa, um indivíduo em si, ele consegue fazer os princípios que você tem pra fazer esse dinheiro acontecer. Porque na realidade muitas pessoas pensam que tem que fazer alguma coisa e vender, e não é bem vender, é você saber trabalhar com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem. E a partir daí sim você conseguir fazer uma renda passiva ou uma renda ativa pra aquilo que você quer. Então o software livre ele pode ser lucrativo? Sim, muito, eu só vivo disso, então bastante, porque é aquele negócio, Muitas pessoas pensam, ah, vou fazer, eu vou vender. Sim, tu pode até vender, o Stalman nunca disse que não pode vender. Mas existem muitas formas e é aquela frase, o software livre é a sua ferramenta. O que faz você crescer é o seu modelo de negócio. E que dica tu daria assim pra quem tá começando a trabalhar nessa área ou tem interesse mas ainda não sabe como começar? Bom, a primeira parte pra quem não trabalha com essa área é fazer o seu caminho, é trilhar o seu rumo, saber aonde que ele quer chegar. A partir do momento que você definiu, quero chegar aqui, daí então você vai realizar os recursos necessários pra chegar até lá. Cheguei até lá, então agora eu vou fazer os meus rendimentos. Então você já preparou o seu modelo, você já sabe onde você quer chegar. Pode ser um administrador de redes, pode ser um desenvolvedor, e pode ser até um colaborador de uma empresa grande que já tem. Bom, muito obrigada, Jason.